Olá, meu nome é Jean Paulo, sou professor da Casa de Quadrinho. Eu vou nesse período de férias, vou ministrar um curso de aquarela aqui pra vocês. Nesse curso vai ter pincéis, tipo de pincéis, variações, papéis, tintas. E no final a gente vai preparar tanto a paisagem como um retrato. Obrigado, espero vocês! Obrigado.